Era uma vez, uma árvore que amava um menino, e todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta. Subia o seu tronco, balançava-se nos seus ramos, comia suas maçãs, brincavam às escondidas, e quando ficava cansado, dormia sua sombra. O menino amava aquela árvore como ninguém, e a árvore era feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu, e a árvore ficava muitas vezes sozinha. Um dia o menino veio, e a árvore disse-lhe, Anda, menino, anda subir o meu tronco, balançar-te nos meus ramos, comer maçãs, brincar à minha sombra, e ser feliz. Já sou muito crescido para brincar, disse o menino. Quero comprar coisas e divertir-me. Quero dinheiro. Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro. Só tenho folhas e maçãs. Leva as minhas maçãs, menino. Vende-as na cidade. Então terás dinheiro, e serás feliz. E assim o menino subiu o tronco, colheu as maçãs e levou-as. E a árvore ficou feliz. Mas o menino ficou longe da árvore durante muito tempo. E a árvore ficou triste outra vez. Até que um dia o menino regressou, e a árvore, estremecendo de alegria, disse. Anda, menino. Anda subir o meu tronco, balançar-te nos meus ramos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir a árvores, respondeu o menino. Eu quero uma casa para viver. Quero uma mulher e filhos. Para isso, preciso de uma casa. Podes dar-me uma casa? Eu não tenho casa, disse a árvore. A floresta é o meu abrigo. Mas corta os meus ramos e constrói a tua casa. Então serás feliz. O menino assim fez. Cortou os ramos e levou-os para construir uma casa. E a árvore ficou feliz. Mas, uma vez mais, o menino separou-se da árvore. E quando voltou, a árvore sentiu-se tão feliz que mal conseguia falar. Anda, menina, sussurrou ela. Anda, brincar. Estou velho e triste demais para brincar, explicou o menino. Quero um barco que me leve para bem longe daqui. Podes dar-me um barco? Corta o meu tronco e faz um barco, disse a árvore. Assim poderás viajar para longe e ser feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e partiu. E a árvore ficou feliz. Mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou novamente. Desculpa, menino, disse a árvore. Nada mais me resta para te dar. As maçãs já se foram. Os meus dentes são fracos demais para maçãs, explicou o menino. Já não tenho ramos, lamentou a árvore. Também já não tenho idade para me balançar em ramos, respondeu o menino. Não tenho tronco para subires, continuou a árvore. Estou muito cansado para isso, disse o menino. Desculpa, suspirou a árvore. Gostava de ter algo para te oferecer. Mas nada me resta. Sou apenas um velho toco. Já não preciso de muita coisa. Acrescentou o menino. Só um lugar sossegado. Onde me possa sentar e descansar. Sinto-me muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore. Endireitando-se o mais possível. Um velho toco é ótimo para te sentares e descansar. Anda, menino. Senta-te. Senta-te e descansa. E foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. E foi o que o menino fez. E foi o que o menino fez. Nove matrinee. E foi o que o menino fez.